Bem-vindo! Hoje vou mostrar a funcionalidade do Hub da Cadeia de Suprimentos, que facilita muito a navegação pelos módulos relacionados ao Oracle da Cadeia de Suprimentos. Quando você abre um Hub da Cadeia de Suprimentos, você tem primeiro uma tela onde pode pesquisar por itens de inventário. Por exemplo, todos os itens que têm uma exceção de planejamento específica. Nesse caso, deixe-me procurar pedidos em atraso. E depois, quando você faz uma busca, aqui aparecem os resultados da busca e você pode expandir ou colapsar os níveis de material. Vamos supor que queremos três níveis de Bill of Materials e a partir daqui você pode navegar para as telas padrão da Oracle. Então em cada item você pode clicar com o botão direito e navegar para formulários específicos da Oracle. Por exemplo, você poderia navegar para o Bill of Materials deste item ou poderia navegar para o Quantidade à Mão e assim por diante. Então essa é uma das ideias de que você pode rapidamente procurar itens e rapidamente navegar pelas telas do Oracle. Outra funcionalidade na tela é que você pode gerar relatórios para itens específicos. Você poderia, por exemplo, destacar itens e também pode multi-selecionar usando o teclado, a tecla Cut. E a tecla Shift do teclado. Então você pode gerar relatórios. Por exemplo, um relatório popular é o plano horizontal para planejamento avançado da cadeia de suprimentos. Porque no padrão do Oracle não é tão fácil obter essa informação. Então você pode começar a rodar um relatório Blitz daqui e, uma vez concluído, ele abre e aqui está o arquivo de saída. Então vamos ver. Na primeira folha temos os dados detalhados. Na segunda folha temos então os dados do plano horizontal. E você poderia, por exemplo, olhar para, deixe-me ver o saldo disponível projetado como exemplo. E então você tem para esses itens que você selecionou todos os dados aqui no lado direito, nos diferentes recipientes. Então essa é outra funcionalidade. Você pode vincular Blitz Reports aqui e iniciá-los para os itens selecionados. E você também pode filtrar nesta visualização. Então, por exemplo, se você estiver interessado apenas nas partes fabricadas da sua lista de materiais, você pode filtrar no lado esquerdo para as partes fabricadas. Ou, da mesma forma, você pode procurar todas as peças de compra assim na Amazon. Aplicar outros critérios de filtro. E então você também pode observar a oferta e a demanda de itens individuais. Você poderia, por exemplo, ver a oferta e a demanda deste monitor aqui. E então você vê a oferta e demanda. Os diferentes, neste caso, por exemplo, nós temos em estoque 9.782 agora. E temos uma ordem de compra chegando para 200. E então veja aqui o saldo disponível projetado para todos esses incoming. Os suprimentos e demandas de saída. E você também pode clicar nesses hyperlinks e navegar para, por exemplo, a ordem de produção que consome esse item. E também melhoramos isso. A tela de operações necessárias da Oracle para que você tenha tudo em uma tela. Por exemplo, vemos de imediato que este trabalho de fabricação consome 1.283 monitores. E no primeiro, nesta aba, você vê os diferentes passos da operação. E vê também imediatamente, sem precisar clicar em abas adicionais, quantos itens temos atualmente na fila e em execução. E assim por diante. Sim, então essa é a funcionalidade principal e você também pode aplicar plantas. Recomendações. Ou você pode liberar as recomendações planejadas daqui. Então você pode destacar certos papéis. E, neste caso, por exemplo, temos a ação recomendada de reagendar estas ordens de compra. E você pode clicar em liberar ordens planejadas. E depois reagendar estas para a data recomendada. Então você poderia clicar em liberar. E depois tudo será atualizado e as datas são alteradas. E se você tivesse ordens planejadas, acho que aqui não temos uma ordem planejada. Você também poderia lançá-las daqui. Então deixe-me procurar algo que tenha uma ordem planejada. Ok, então por exemplo, este disco rígido. Vamos ver aqui. Devemos ter algumas ordens de produção. Ok, temos algumas ordens de produção aqui. Então você poderia, por exemplo, se quiser liberar estas ordens, fazer isto de forma semelhante a partir daqui. Sim, este é o resumo rápido. Se quiser ver mais, por favor, entre em contato conosco e podemos organizar uma demonstração personalizada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.